Eu tenho uma situação, um problema e em seguida a gente vai tentar ver quais as alternativas que se aplica nesses itens. Então vamos lá, uma indústria, né, de tecidos, utiliza uma grande quantidade de corantes. No processo de tingimento dos tecidos, o escurecimento das águas. Então peraí, olha só, escurecimento das águas. Dos rios causada pelo despejo desses corantes, pode ser desencadeada uma série de problemas. Então olha só, uma questão envolvendo aqui a ecologia, problemas ambientais. E ele coloca o seguinte, problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o A. Vamos lá, gente. Eu tenho uma situação, um problema, onde ele coloca que é uma indústria, né, onde trabalha com a questão de tecidos. Ela utiliza uma grande quantidade de corantes. Esse corante, ele é despejado o quê? Na água. Impedindo o quê? A luz, né, impedindo essa fotossíntese. E aí eu tenho aqui as alternativas. Eutrofização. Ei, o que é eutrofização? Eutrofização é um grande nível, onde a gente vai ter um grande nível aí de substâncias na água, de plantas aquáticas. Então, como é que eu vou ter plantas aquáticas, sendo que na situação problema ele coloca escurecimento das águas. Se é escurecimento das águas, como é que vai ter o processo da luz, da fotossíntese? Ploriferação. Galera, como é que vai proliferar se não está tendo fotossíntese, se não está tendo luminosidade? Inibição da fotossíntese, ou seja, impede a fotossíntese. Então vamos lá, vamos deixar essa questão aí, né, mas ela já está a resposta. E aí eu tenho a fotodegradação da matéria orgânica. Como é que faz a fotodegradação sem a fotossíntese? Aumento da quantidade de gases dissolvidos. Galera, como é que vai fazer esse aumento de gases, sendo que a gente não está tendo o processo da fotossíntese? Então, a alternativa correta, eu tenho, né, inibição da fotossíntese. Essa é, bingo aí na alternativa, letra C. Uma questão super fácil e que, às vezes, por conta, né, desses conceitos básicos, a gente acaba errando na questão. Obrigada. 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 Obrigada.